A Infraero começou a instalar hoje no aeroporto de Londrina o sistema ELO. É um corredor climatizado que leva os passageiros da sala de embarque até o avião e oferece mais conforto e segurança. O equipamento tem as mesmas características deste que já é utilizado em aeroportos de cidades como Porto Alegre e Joinville. O ELO vai possibilitar mais conforto e segurança aos passageiros no trajeto entre a sala de embarque e o assento dentro do avião. É um sistema de túneis, é um acesso climatizado e protegido dos equipamentos de rampa ou dos carros que transitam no pátio. Basicamente é muito parecido com o sistema de finger, mas ele não precisa de ser um sistema elevado. Ele é feito no chão, onde o conector acopla a porta da aeronave e o passageiro tem acesso ao desembarque ou embarque. O equipamento é produzido com tecnologia nacional e custou quase 6 milhões de reais a Infraero. O ELO já é utilizado em outros aeroportos do Brasil e, de acordo com o superintendente da Infraero, a melhoria deve ficar pronta aqui em Londrina ainda neste ano. A vantagem do ELO é que ele é 100% modular. Esses módulos vão sendo colocados sem interferência na movimentação das aeronaves ou passageiros. A partir do momento que o módulo foi conectado, você já pode usar. Uma nova sala de embarque está sendo construída. O local contará com estabelecimentos comerciais e com um sistema de drenagem da água da chuva. Entre janeiro e outubro deste ano, passaram pelo aeroporto o governador José Richa mais de 940 mil pessoas. O número supera em mais de 10% o registrado no mesmo período do ano passado. Mas o número de aeronaves que passaram por aqui no mesmo período diminuiu. De quase 26 mil no ano passado para cerca de 23 mil e 300 neste ano. Mas o londrinense vai ter que esperar pelo ILS, o instrumento que possibilita o pouso de aeronaves, mesmo com condições climáticas nada favoráveis. Estamos aguardando a liberação do recurso do governo do estado do Paraná para a prefeitura, concluir o processo de desapropriação. E dessa forma, dá continuidade à ampliação da pista de Londrina e construção da infraestrutura para receber o ILS.